Tchum, 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 tchum Vem, o do lado de lá Vem, outro som pra mostrar Deixa comigo que essa gente que não sente Que é mentira diferente, no meu som vai se ligar Deixa comigo que agora é a hora Vai voltar que foi embora, é meu som quem vai chamar Vem, o do lado de lá Vem, outro som pra mostrar Deixa comigo que essa gente que não sente Que é mentira diferente, no meu som vai se ligar Deixa comigo que agora é a hora Vai voltar que foi embora, é meu som quem vai chamar Tchum, 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 tchum Tchau, tchau.